Para abraçar o sol e fechar os olhos Para falar de amor, deitar em seu colo Vim de outra cidade, eu sou da estrada Sou rosa Rosa no céu azul, te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros Assombro de amor de lá do fundo do seu mar E sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Faço um céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Faço um céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto